Queridos, hoje nós vamos fazer língua, língua bolina, olha que limpeza Olha, que dolorida Essa língua aqui, a gente vai fazer três receitas Então a gente vai começar com a primeira parte que é a da limpeza dela Então quer dizer que essa parte agora que está sendo feita vai aparecer em três receitas Isso, não é receita repetida, vai passar em todas as receitas a limpeza dela antes Ah, muito bem Anjo, gostei, gostei da ideia Então aqui ó, eu coloquei meia panela de água, eu já lavei ela bem lavadinha Vou colocar ela aqui dentro e vai pro fogo, não precisa cortar nem nada A gente dobra, ela vai ficar assim Se tiver uma panela maior, melhor né, que não comer o risco Aqui vai pro fogo assim pra meia hora, quarenta minutos, pra depois tirar a casca dela Ah tá, agora vai pro fogo Agora vai pro fogo Que joia Ó, deixei aqui por meia hora Meia hora certinho, amor Já liguei o fogo e deixei sair a pressão Vou passar ela na hora de esfriar um pouco Onde já, vamos passar ela Ó, agora sai a casca, sai a cascinha, ó Cuidado que ele barmota não quente Sai puxando assim, ó O lugar fica mais difícil tirar do que lá de baixo, mas é sair facinho também Olha aí o que a gente arrenda Olha aí a outra Ó, olha como que faz Bicho estranho Vai, cara, cara Gostou a sua de língua, né? Hã? Gostou a sua de língua, né? Não é muito não Vai, né? Vai, descasca essa coisa aí, vai É, bem demoradinha Pra descascar É que tá quente Ô, meu bem O canto de lá tá ocupado? Ah, muito bem É que tem umas partes Que não tem que ter na faca Assim é pra tirar Mas sai fácil E quem quiser esperar Esfriar? Esfriar pra descascar É, não tem uma mão Agora a outra tá fazendo aqui Ah, tá Deixa essa aí esfriando Quando tiver tirado Dá uma Olha lá O pessoal já tem Mais ou menos Uma noção, né? Ó, já tá limpinha Então eu vou cortar Assim Um pedaço Assim Aí depois ele já corta Agora esse pedaço Que eu vou cortar Só no meio Que isso que é pra outra vez Ah, tá Ah, o cachorro pega Depois chama o cachorro pra pegar Vem um pedação de língua Ó, agora eu vou... Você cortou os pedaços Mostra os pedaços do jeito que você cortou antes Ó, eu cortei a pedação grande aqui Que é pra outra receita Não, não precisa falar isso Não precisa falar isso Não precisa falar isso Mas você cortou mais ou menos assim Agora nós estamos na primeira fase ainda, né? Isso, agora eu vou colocar... Isso, a primeira fase Agora eu vou pôr pra cozinhar O primeiro cozimento Ah, tá bom O primeiro e o único Depois já vai fazer receitas Isso Então tá bom O que você vai fazer? Vai, manda a bala aí Eu vou pôr a panela no fogo pra esquentar Ah Quais são os temperos? Ó, eu vou colocar isso pra cozinhar Três dentes de alho Meio pimentão E uma cebola pequena Ah, tá Primeiro cozimento Aqui eu vou pôr o alho E o pimentão Aí você colocou quanto de óleo, amor? 2 temperos de óleo Agora você vai colocar todo o temperinho aí dentro É, o alho e cebola e o pimentão Vou fritar bem Ó, fritar bem Tá bem fechado Aqui eu vou pôr um pouquinho só de sal Porque depois tem mais tempero que de sal na segunda etapa Ah, tá bom Então eu vou pôr uma tadinha de sal aqui Vou pôr uma tadinha de sal na segunda etapa E vou pôr um litro da água pra cozinhar Por 20 minutos Esse é 20 minutos exato Exato Tá bom, meu Anjo 20 minutos tampando ou 20 minutos conta Quando a panela fizer x É, ele é o alho e calça o pimentão É, ele é o alho e calça o pimentão É, ele não tá tirado Aí eu vou pôr 20 minutos Ah, tá bom Isso Agora então até 20 minutos Daqui 20 minutos Daqui 20 minutos Ó, ficou 25 minutos o quê? Eu falei 20, vai 25 Ó Ela fica com caldo aqui mesmo, ó Vira um pouquinho, senão não dá pra ver, amor Inclina ela mais Ó, olha que legal Olha que legal Essa água aqui A água que a gente vai usar pra receita Ah, tá bom Essa aguinha já vai pra uma receita Isso Então isso aqui é descascar a língua Cortar e cozinhar aqui Ótimo, ótimo Ótimo Então essa é a etapa de... A etapa introdutória das receitas Isso Então a seguir começam as receitas Não é mesmo? Então tá bom Uma receita deliciosa hoje Ô, vamos, meu amor Qual que é? Vamos fazer língua parmigianária Ô, meu Deus Isso é muito bom Almoço de domingo Hum Qualquer dia da semana fica bom Baratinho Baratinho Vamos lá então E fácil de fazer Eu vou começar Como aqui a gente só tem dois Então eu vou fazer dois pedaços Só de um assim, ó Eu vou cortar ela Tá Lembrando que o manuseio da língua Até chegar a esse ponto Já tá aqui também Nessa receita Exatamente Antes dessa Papar mediana Então aqui eu vou precisar de Um dentinho de alho Um pouquinho de cominho Um pouquinho de limão pepper Deixa eu pegar uma colherinha Ela acha que eu tenho Todo o tempo do mundo Deixa eu pegar tudo Tem uma pitadinha de sal aqui, ó Pra depois pra temperar Vai Então eu vou cortar ela e temperar Olha esse pedaço aqui Eu vou cortar em três, ó Hum Não é muito fino não, né amor? Não, porque eu vou Amar ela, né? Por que você não mostra a espessura? Ó Dá o que você cortar o jumento Tá Escapou Essa espessura aqui, ó Olha, assim É um meio dedo mais ou menos É amor? É um centímetro e meio, né? E ó Tempeirinho aí Jogou Jogou Misturou bem Ó E eu misturo Ainda bem que como? Depois eu fosse com o pé Aí eu reservo ela aqui Não 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 Lava a bunda Quer dizer o pé Agora Pro recheio Aí Vamos passar o resto dos ingredientes? Vamos lá, Anjo A receita é tua Eu vou precisar De um pedacinho de bacon Não É um pedacinho pequeno que é pouco 50 gramas 50 gramas 50 gramas Um tomate Não vai falando de novo Os ingredientes Então agora eu vou para a segunda etapa Eu vou picar o bacon aqui Segunda etapa Começou nem a primeira Vamos lá, meu bem Eu vou picar o bacon Já Botar ele para fritar Porque ele vai junto com o queijo Já cobertou Ah, que legal Aí você aproveita o óleo Que você fritou o bacon Para fazer o molho Filha da mãe Fica bom demais Tem que aproveitar tudo mesmo Viu, gente O amor é muito caro É Aqui a cebola Eu vou pôr dentro dela Para fazer uma caminha Na assadeira Para pôr na lingua Olha A lingua vai dormir Ela vai dormir? É, ela vai dormir Em berço esplêndido Cebola Tô, você diz O preço que tá a cebola Gente do céu Eu não tô vencendo Mas comprei ingredientes Para as receitas E tem gente falando Aí baratinho Às vezes no mercado Pesquisa Pesquisa de quem? Não sei de quem Dá aquele retardado do IBGE Sola a cabeça dele O tomate e a cebola Vai pra caninha Aham Agora eu vou fritar Você vai usar tomate também na receita? Pô Minha Nossa Senhora Eu vou ficar pobre Devagar aí Mãe Pelo amor de Deus Tomate tá 10 quanto quilo Socorro Quanto tomate Você vai usar pra essa cama? Só um Pequeno Um inteiro Agora eu tenho que fritar o bacon Esquentar o óleo e fritar o óleo Tá bom, meu amor Ó, eu já fritei o bacon Deixei a rua dormir lá Pra fazer o muro Hum, não, não E esse ó Pera um pouquinho Deixa eu dar um spoilerzinho Este bacon É feito em casa A Rosa fez em casa Sem defumador Sem nada É rapidinho Daqui os dias vem Como fazer este bacon delicioso Aqui eu vou precisar Um dentinho de alho amassado Uma cebola pequena Picadinha E uma xícara de molho tomate É uma pitada de sal Ah, é um molho sulco, né, Anjo? É um molho simplesinho Aqui eu já deixei Esquentando, né Que é o alho de cebola Só cebola e o alho? Isso, só cebola e o alho Opa, cadê quem quer Você vai fazer Que legal Eu vou pôr uma pitadinha de sal Porque você põe o sal Quando está fritando as coisas E não no molho principalmente E não depois coloca o molho Conta isso pra nós Ah, sabe o que? Não tem o sal Não tem nada O momento colocado Tanto faz a hora de pôr Olha, já está frito Eu pôr a xícara Ó, ela não quer contar Mas eu conto É que a cebola por ser doce Ela é meio adocicadinha, né? E ela solta um liquidozinho Quando você solta o sal Quando joga o sal A cebola fritando Ela absorve menos o sal E fica aquele agridoce gotoso Ó Conta aí Meia xícara de água Pra cozinhar o molho Agora eu vou deixar ele aqui cozinhando Cozinhando é costura Cozinhando E vou Com análogo Já bati o ovo E não precisa pôr sal Porque minha parede de ovo Seria temperada Que é a outra receita Que vai vindo aqui nos dias Do zero, viu? Ensina a fazer o pão e tudo Calma que eu quero Eu estou para pagar aí hoje Essa parede de ovo que ela vai usar A gente foi Ela faz aqui do zero também, viu gente? Desde o pão Fica muito bom Vem a receitinha aí Breve, breve Vai Eu já vou enganar a língua agora Faço aqui na farinha de Trigo Trigo Hoje eu estou falante, né amor? Está falante Ele está parecendo papagaio Novo Batido Agora farinha de moça É que eu come É que engolir uma agulha de vitrola Bem, nos mais novos Não vou saber o que é vitrola Aliás, não sabe nem o que é CD, né? Não Isso aqui está meio rapidinho Para fazer Ah, meu Deus Se a gente entrega a idade Só na conversa, né? Ah, mas isso é bom A gente não é Ainda bem que a gente viveu Todo esse tempo, né? Ainda bem Tem história para contar Eu nunca fui Nesse negócio De esconder idade Nunca Tentar a idade É essa a minha idade Pronto, ó Tá bom? Ué? Para fazer o que? Então vai Revela o segredo para nós Qual é a tua idade hoje? Meia dois Tá vendo, ó Meia dois a minha velha, ó Seis ponto dois E bem vividos, né, Anjo? E como? E vinte anos Indo para vinte e um anos casado, né? Graças a Deus Bem casados Então pode brincar Do que quiser Que ninguém se ofende Mais por nada, né? De vez em quando, né? Ah, não sei É que Já sei Não vou falar mais nada Se ficou meia branquinha Amor, de novo Legal Pronto, a empanadinha Bonitinha Daqui a pouco volta com o molhinho, né amor? Isso, com o molho pronto e a língua vai apertar Tá certo então Enquanto isso eu vou mostrar o molhozinho, amor? Posso Vamos mostrar o molhozinho lá fervendo Olha que bonitinho Tá fervendo Tá quase pronto Tá quase pronto também Né, Anjo? Aham, que é tudo caquitinho Então tá Já que a gente volta com tudo Com tudo Tá pronto Olha Olha que lindo, amor O molhinho tá quente Vai fritar a língua Tá, vamos queimar a língua agora Ó, não é Ela é bem grande, né? Só perde pro tamanho Opa Nada Nada não, mãe Escapou Não é escapou, né? Vai atrás Você vive queimando a língua, né? Você tá boazinha? Tá bom Tá de boa Calminha hoje, véi? Tá Então tá bom Agora tá Ah, então tá Só perde pro tamanho da tua Só perde pro tamanho da tua Só perde pro tamanho da tua Olha que bonitinho, amor Mas por que essa espuminha aí? Fica do ovo, né? Ah, é? Ovo é danado pra fazer espuminha na Hum E vai fritando, né? Não, aqui eu já vi E aí, ó Eu vou desligar o fogo e tirar ela Ah, a língua já é cozida, né? Já é cozida É só pra dar uma douradinha na farinha mesmo, né? Isso Dá sabor, né? É claro, tudo que passa na gordura Dá sabor Ô, meu amor Deixa eu perguntar uma coisinha pra você Ah O molho ali Você ficou quanto tempo no fogo? No fogo mais ou menos? Ah, eu acho que Depois que eu coloquei a água Ele perdeu uns 3 minutos E quanto você colocou de água? Uma xícara de molho Ah E meia de água Ah, tá Só pra deixar bem explicadinho mesmo, né amor? Agora aqui Pra montar, pra levar pro forno Ah Eu vou colocar um pouquinho de óleo Isso eu vou montar E quem quiser pôr azeite, margarina É, fica à vontade Eu vou pôr óleo Uhum Mas agora eu vou colocar a cebola desfiada Ah, você vai fazer tipo uma caminha É, uma caminha mesmo Ah Cebola desfiadinha aqui, ó Aham Tomate com uma batinha por cima Ih, uma vadalinha Isso, uma vadalinha Não precisa encher Tudo de tomate e cebola É só pra dar um agrado Ah, ah É claro, né? Porque tem que cromizar o tomate Ô Não tô aqui pra ficar gastando Um pouquinho de sal Um pouquinho de orégano Pra quem gosta, né? Aham Um pouquinho Tá aqui Ah Não, bonitinha essa caminha, né? Fica E ela dá um Ela dá um Dá um tchan Um tchanzinho a mais Dá em tudo, né Anjo? Dá Um do ladinho do outro Isso, deixa um espacinho Pra levar o molho Passar pra baixo Aham Até que minha vasilha é muito grande Ah, também não dá Ó, isso daí é pra duas pessoas Você tá fazendo, né Anjo? É, ó Agora põe o molho em cima aqui E escorre um pouquinho Olha Olha Agora em cima do tomate ali Aham Eu vou esconder um pouquinho Mas não muito Pra não ficar bem saboroso Aham O tomate ficar bem saboroso Aham Agora eu coloco O queijo Em cima do bife Aham Do bife Da língua Dá uma caprichada, né Anjo? Não 150 gramas Esticando de língua Ok Dá uma caprichada Agora O bife Em cima Aham Meu Deus Ah, e não tem como Isso ficar ruim, né? Não Não Divide certinho Ó, que maravilha Nossa, seria agora? Agora Fora Meu Deus É gratinante Então quando ficar pronto Volta a foda-luta Deu tempo Eu coloco a 150 graus Fora Aí eu vou Depois eu falo Quantinho de tempo Que ficou, né Anjo? Isso Então tá Até daqui a pouquinho, gente Ó Eu pus a 150 graus A 20 minutos Ficou 20 minutos lá 20 minutinhos Nossa Nossa Senhora Na mergulhinha Olha que coisa linda, gente Tá me apreendendo aqui Aí, ó A receitinha tá terminada Nossa, um prato de domingo, né Anjo? Ou com arrozinho branco Uma saladinha É perfeito Ou com arrozinho reboscado mesmo Isso Arrozinho Arrozinho de festa Aquele Aquele que a gente põe tomatinho Põe uma cebolinha Uma cenourinha Uma cenourinha Não sei o que Porque domingo Todo mundo se arrumou Porque o arrozinho pode sair Arrumadinho também É, e casa muito bem com a senhora Casa Uma maionesezinha Nossa senhora Aproveita, pessoal Se inscreve Compartilhe Comente E dá bastante like E dá bastante like pra gente Por favor, pessoal Se inscrevam no canal Compartilha muito a receita Vamos fazer esse canal Bombar mesmo Cada dia que passar, né Anjo? Cada dia que passar Uma receitinha melhor E faz uma delícia de língua Faça a língua Faça a língua Faça a língua Compartilhe Compartilhe E comente Compartilhe Compartilhe E comente Dê muito like 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 Anjo Dá aquele tiazão legal? Não Não, com as duas mãozinhas 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 Obrigado.